Bem-vindos a esse passeio maravilhoso que a gente vai fazer com a turística nos lugares mais típicos e conhecidos de Santiago. Hoje o nosso passeio começa aqui no Hotel Sheraton e eu espero que vocês aproveitem um montão. Vamos começar? Depois de subir no nosso característico ônibus de dois andares no Parque Heralco, começamos a parar nos principais pontos turísticos da cidade. É nesse museu que a gente começa a segunda parte do nosso passeio para o Santiago. Da Praça de Armas de Santiago, a gente continua a nossa rota pelos lugares, que você não pode deixar de visitar. Vamos? Nosso desafio foi conhecer todos os lugares históricos que existem em Santiago e poder aprender um pouquinho mais deles. Música Música Esta colina chamada Oelém pelos nativos da área foi onde o conquistador Pedro de Valdívia estabeleceu os seus acampamentos antes de fundar Santiago. A CIDADE NO BRASIL Nosso dia conhecemos uma maravilhosa cidade, cercada de segredos e histórias, que fazem de Santiago uma cidade imperdível de visitar. Se você quer viver essa experiência maravilhosa, visite as nossas redes sociais e a nossa página turistic.com. Eu sou Francine. E eu, Andréa. E esperamos você numa próxima aventura.